Olá, tudo bem? Aqui é o Newton para mais um vídeo e nesse vídeozinho aqui eu vou mostrar para vocês um resumo de data, cromas, bordas e os preços dos novos conteúdos relacionados às skins EDG. Então por isso clica no curtir, se inscreve no canal e clica no sininho para não perder os próximos vídeos do canal e segue mesmo o canal do Notchling Games, me ajuda a pegar 28 mil inscritos que é a nova meta do canal. Todas as skins da EDG são épocas de 1350 RP. Sobre essa Splash Ash do Kha'Zix Campeonato EDG, ainda não se sabe se é uma skin de 1350 RP ou se será uma Chroma de 290 RP para a skin do Kha'Zix Campeonato. São duas possibilidades que estão sendo especuladas. Com relação aos ícones, temos esses dois novos ícones. Eu não tenho certeza da maneira de obtenção deles, possibilidades, vendidos por RP, exclusivo de algum pacote por RP ou obtidos em emissões gratuitas no LoL. Sigam o Ashurg no Twitter porque ele me mostrou todos os assets dessas informações aqui para trazer para vocês no vídeo. Provavelmente a galera pegou do Twitter do LoL chinês, como ele me passou as informações mais facilmente, sigam ele pois ele é uma página bem legal no Twitter e que está me ajudando bastante nesse vídeo. Com relação à skin EDG, 1350 RP, como eu já falei para vocês, cada Chroma dessas aqui é 290 RP. Eu acredito que só é possível comprar a Chroma caso você já tenha comprado a skin antes. Possível data de chegada, dia 12 de maio. Até quando fica disponível para compra na loja, os conteúdos das skins EDG ficam disponíveis para compra por apenas um mês. Observação, as skins EDG voltam para a loja na época do Mundial. Todos os outros conteúdos cosméticos de bordas, ícones e cromas nunca mais vão voltar depois do lançamento. Então garanta todos esses conteúdos agora nesse lançamento, porque se você deixar para a época do Mundial, só vai dar para pegar as skins e mais nenhum cosmético a mais. Com relação às molduras, ícone mais moldura, 890 RP cada. Skin mais ícone mais moldura, 2240 RP cada. Skin mais ícone mais moldura mais Chroma de cada um dos campeões, 2530 RP. Possível data de chegada, 12 de maio. Até quando fica disponível na loja? Um mês provavelmente. Então juntem os RPs, guardem aí e garantam todos os conteúdos relacionados aos cosméticos do seu campeão favorito da EDG. Deixa aqui um comentário para eu ficar sabendo do que você achou de todos esses novos conteúdos. E se você gostou do meu vídeo, clica no curtir, se inscreve no canal e clica no sininho para não perder os próximos vídeos do canal. Vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu!